Olá, nós estamos aqui mais uma vez no nosso TheomidiaCast, um bate-papo gostoso, como você ter acompanhado semanalmente. Eu vou dizer que sempre é assunto diferente, que às vezes a gente até pega alguns assuntos parecidos, estamos conversando. Hoje nós temos um convidado pela primeira vez. Já aconteceu aqui de ter convidado que volta, é um prazer para nós, mas hoje nós temos um convidado pela primeira vez, porque daqui a pouquinho, como é o nosso costume, você vai saber quem é. Por enquanto, nós estamos apenas nessa introdução. Pablo, que bom que você está aqui comigo outra vez. E eu estou feliz de estar aqui de novo, graças a Deus. Então, nós vamos conversar, bater papo. E hoje o assunto é comunicação, e nós vamos falar sobre compromisso, vamos falar de vida cristã, uma pessoa que você vai conhecer, como eu disse, daqui a pouco. Mas segura aí, só um instantinho, tem uma vinheta, já já nós voltamos. Eu disse, né? Rapidinho. Então tá. Hoje nós estamos recebendo um irmão, um irmão que trabalha na área de comunicação, na área de jornalismo, tem formação sobre isso. Mas como eu disse, eu sempre gosto dele fazer a primeira parte da apresentação, depois a gente vai conversando mais um pouquinho. E fale de você um pouco, da sua vida, do seu trabalho. E depois nós vamos falar desse capotamento que você está tendo na sua vida agora, né? É uma mudança tão grande, né? Espero um abraço para todo mundo. Eu sou Eduardo Brambila, eu sou jornalista, palestrante, especialista em comunicação empresarial transmídia. Eu fiz toda a minha carreira em veículos de comunicação tradicionais, né? Então eu apresentei telejornal, comecei em Mato Grosso, mas os últimos anos, os últimos 12 anos foram em Campinas, no interior de São Paulo. Então eu apresentei um telejornal, tive também experiências em rádio, os sites de notícias, assessoria de imprensa. Então foram 20 anos na comunicação em veículos tradicionais. E aí essa grande virada de chave, essa grande mudança, aconteceu agora há pouco tempo, no mês de março desse ano, em que eu decidi fechar o ciclo, por uma palavra de Deus. Daqui a pouco a gente detalha mais o que houve no meio do caminho. Mas era algo que eu não tinha planejado, mas Deus nos direcionou para esse novo tempo. Disse claramente que era tempo da gente encerrar esse ciclo, mesmo gerando toda aquela insegurança, preocupação com o que seria. E aí nós abrimos uma nova estação na nossa vida, agora trabalhando exclusivamente na área de desenvolvimento pessoal, com treinamentos, palestras, mentorias e também fazendo publicidades. Porque já sou bem conhecido lá na região de Campinas, então agora estou ajudando marcas desse fortalecimento também em vendas. E você que está só escutando, porque tem as duas maneiras de você ver esse podcast, você pode escutar só o áudio, pode ver também a gravação. Então você fala, essa voz eu conheço. O Eduardo Bramira trabalhou na IPTV e tal, na parte como ele já falou, até o jornal. Então talvez você escuta a voz e a gente conhece. Pessoal de Campinas e região provavelmente vai saber. E você sabe que é engraçado isso, porque às vezes eu estou no supermercado e a pessoa não reconhece o rosto logo de cara, até porque agora eu estou de barba, né? Antigamente lá... Mas você vai falar no caixa, todo mundo fala... Mas a voz, exatamente, a voz é uma marca registrada assim muito forte. Com certeza. Eu morei muito tempo no interior de São Paulo, mas em Bauru. Então lá era TV Tem, mas eu ia para Campinas, casa do meu sogro, meus cunhados e tal. Então lá eu sei que é IPTV. Então a gente conhece diferentes padrões. Morei no Mato Grosso do Sul, em Dourados. Então lá é outra transmissora da... TV Morena, né? TV Morena, que é o que você falou já dos Arã e tal. Isso é uma conversa de bastidores aqui, né? A gente bateu o papo. A conversa começa antes, né? Aí depois vai desenrolando. A gente vai falando, vai conversando. Aquecendo os motores. É, e você que aí está escutando, de repente você fala... Ah, eu estou indo para resolver minha vida, jornalismo. Não, eu não sei, jornalismo, isso aqui. Então fica aí, porque é importante. O que nós vamos falar, o que o Eduardo vai contar, da experiência dele, da vida dele na área, no trabalho que ele fazia. E porque esse capotamento agora, assim que ele mudou, vamos dizer, radicalmente, final 20 anos, é um bom tempo. Mas também não é, ah, aposentei, agora tem outra coisa. Não, não, não. Está bom antes disso ainda. É, então. Mas aí, contar um pouquinho disso, o que acontece, que por que isso, foi o senhor que te deu alguma cutucada, foi, enfim, no próprio meio, eu não tenho ideia. Eu nunca trabalhei na área jornalística. Então eu não sei se isso tem algumas pressões, algumas dificuldades. Conta um pouquinho para nós aí, para a gente... Então, assim, o trabalho, o pastor Fernando, era bem tranquilo, né? Então eu estava muito feliz fazendo. Porque, de fato, trabalhar na IPTV foi um sonho que eu consegui realizar. Sempre quis trabalhar na emissora, numa emissora relevante como a IPTV. Só que eu sempre tive comigo que eu nunca ia me contentar com a zona de conforto. Nunca ia me contentar em fazer mais do mesmo, simplesmente para ter um salário no começo ou no fim do mês, ter aquela falsa segurança, né? Porque a gente não tem segurança em nenhum lugar, né? A nossa segurança é o senhor, né? Exatamente. 100% de segurança é só Deus, né? Só que a gente se apega a algumas coisas. Ah, o salário, o plano de saúde, os benefícios. Eu tenho filho. Ou fama, né? Alguém até só fama. Exato. E a gente se apega a essas coisas que são tão frágeis, né? São tão passageiras. Mas eu sempre tive em mente que eu queria crescer, queria ser desafiado, queria viver coisas novas, coisas maiores na minha área. E foi por isso que, paralelamente ao meu trabalho na TV, nos últimos três anos, eu comecei a estruturar uma empresa de treinamentos em comunicação. E aí eu comecei a fazer palestras, comecei a fazer mentorias, comecei a ir nas empresas. E o negócio começou a ganhar uma proporção tão grande que, de repente, na hora que eu olhei, tinha ganhado meu coração. E pra mim foi um susto, porque eu falo que vou trabalhar com comunicação desde pequeno. Minha mãe e meu pai falam, que eu não lembro, obviamente. Você sempre foi bom de conversa. Bom de papo. Essa frase, bom de papo, bom de conversa, minha avó usava comigo, sabe? Então, ela pode ser pejorativa ou não, né? Mas você sempre foi bom de papo, bom de conversa. Não, não, não. Eu sou o contrário e sou um milagre. Eu vou explicar por que eu sou um milagre. Foi formado aí. Eu vou explicar por que eu sou um milagre. Ó, escuta aí, você que tá escutando. Veja aí. Então, vamos entender o que me trouxe até aqui e o que tá me impulsionando também pra esse novo momento, né? Porque, assim, eu nasci numa cidade no interior de São Paulo, bem pequena, chamada Álvares Machado. Pra quem não conhece a região de Presidente Prudente. E eu... Raposo Tavares, viu, gente? É, na Raposo Tavares ali, que vai, inclusive, pra Mato Grosso, né? E até 5 anos de idade, 5, 4, 5 anos de idade, eu não falava. Não falava mesmo. E eu vivia a minha vida inteira... Mas por timidez ou havia algum problema, vamos dizer, fono? Era um problema no aparelho fonador mesmo. Tanto que eu... Na época eu não tinha muita informação, né? Tanto que eu vivia em consultório de fonoaudiólogo. Eu também... Eu tenho lembranças, flashes, assim. Eu fazendo tratamento psicológico também. Porque eu acredito que, naquela época, devia ser difícil diagnosticar. Não é igual hoje. Isso. Que a gente tem toda uma estrutura, né? Então, eu não sei qual que era a percepção dos médicos sobre isso. Você não é irmão... Você tem irmão mais velho? Tenho, tenho irmão mais velho. Porque na minha família, tem a história de uma prima que não falava. É. E aí, um dia, levaram lá pro médico, ela com a irmã mais velha dela, meus tios levaram. E aí, quando entraram, aí o médico falou, o que que tá acontecendo? Aí, a mais velha. Não, porque a Cristina não fala, porque a Cristina não sei o quê, porque a Cristina não sei o quê. O médico falou, o senhor faz o seguinte, sai com sua filha um pouquinho. Daí, o pai saiu com a menina e a outra falava tudo. Mas é que a mais velha não deixava ela falar. Não deixava ela falar. Mas não é o teu caso. Não, não é o meu caso, não. Mesmo, apesar que o meu irmão nunca foi falador, não. Não era o mais tranquilo também. Ele é bem mais expansivo, bem mais aberto, mas não era o caso, não. Não era isso. E aí, o que aconteceu? Eu fazia um monte de tratamento e não dava resultado, assim. Pelo contrário, parecia que eu tava piorando. E os meus pais eram novos. Eles se converteram na igreja metodista lá de Álvares Machado, tanto que eu já nasci nesse ambiente, na igreja metodista lá. E os meus pais estavam desesperados. Eles eram novos na fé. Aquela fé ainda em desenvolvimento, né? E eles recebiam os diagnósticos de que a situação tava piorando. Não sabiam mais o que fazer. Porque a gente era muito simples. A gente era uma família pobre mesmo. A gente morava numa casa de madeira, que era dos meus avós. Na zona rural? Porque eu conhecia a cidade, era bem pequenininha. Era no centro da cidade. Só que era bem na linha do trem. Tanto que eu tenho lembranças que o trem passava e chacoalhava a nossa casa, assim, né? De tão próximo que era ali. Então, a gente não tinha muito recurso. E meus pais tendo que, né, bancar algumas coisas por conta de tudo. E aí, nessa crise toda, teve um evento lá na nossa igreja, um congresso, não sei como chamava na época, né? Porque hoje é tudo mais moderno, né? É conferência, é congresso. Antigamente não tinha essas coisas, né? Era o pastor que vinha, entregava. Exatamente. A gente chamava de conferência. Mas era outra coisa. Era culto ao ar livre. Eu lembro que abria a traseira do caminhão, a gente ministrava e tudo mais, né? E aí, o que aconteceu? Veio um pastor do Rio de Janeiro que não conhecia a igreja, não conhecia a gente, não conhecia a minha mãe. Ele ministrou nesse culto. E aí, na hora que acabou o culto, ele chamou a minha mãe. E aí, falou assim, irmã, deixa eu te falar uma coisa. Deus, ele me falou claramente que ele tá curando o seu menino. E ele me mostrou o seu menino sendo usado com o microfone na mão na vida pessoal e na vida profissional. E minha mãe, como eu disse, tava começando a jornada de fé. E aí, ela ficou assim, né? Um misto de glória a Deus com misericórdia. Exatamente. O que eu faço, né? O que eu faço? Aí, ela pegou e falou assim, pra ele, né? Naquela humildade, aquela fé simples. Ela pegou, chegou e falou assim, pastor, amanhã, era domingo isso, né? Amanhã, segunda-feira, tem a consulta lá com a psicóloga. O que eu faço? Aí, o pastor foi bem sábio. Ele falou assim, irmã, eu entreguei essa palavra de que Deus curou o seu menino. Agora, o que a senhora vai fazer com essa informação, aí vai da sua fé. Vai da sua fé. Nem proibiu de levar e nem incentiviza. Muita sabedoria, né? E aí, pegou e chegou lá. Minha mãe, no dia seguinte, ela foi muito determinada na psicóloga. E aí, pegou e falou que ia me tirar do tratamento. Você imagina, lá atrás. Hoje, ser evangélico tá na moda, né? Isso. Imagina lá em 1900, me ajudei com isso ruim de conta, eu nasci em 84, então foi por volta dos anos 90. Quanto anos você falou que tinha? Cinco? Cinco, seis. 90, 91. Em torno dos anos 90. Você imagina, eu sofria preconceito na escola por ser evangélico, né? Então, você imagina o contexto. E aí, a psicóloga ficou louca. Falou assim, seu filho tá cada dia pior e a senhora vem falar que Deus curou o seu filho, a senhora tá louca. Você vai assinar aqui um termo de responsabilidade porque é um absurdo o que você tá fazendo e tal. A minha mãe assinou o documento, falou tudo bem, assina. Mas ela não te examinou? A psicóloga nem tentou falar nada? Não, ela pegou. Porque não foi uma cura instantânea. Certo. Porque eu estava do mesmo jeito que eu estava antes. Eu continuava sem falar. Ela pegou, olhou, falou, esse moleque tá do mesmo jeito. Exatamente. Que Deus é esse que cura, né? E tal. E aí, minha mãe pegou, assinou lá, voltou pra casa e eu continuava do mesmo jeito. Aí, minha mãe pegou, falou assim, Deus, fez a oração dela, né? Falou assim, Deus, se realmente meu filho foi curado, como foi a palavra do pastor no domingo, no dia que meu filho for se batizar, eu vou apresentar todo de branco. Todo de branco. Não só a beca, né? É, como se fosse uma promessa. Até cueca, meia, vai ser tudo de branco. Pra que todo mundo que estiver lá me pergunte por que ele tá assim. Vai ser só ele de branco, vão perguntar por que ele tá assim e eu vou falar porque Deus curou meu filho. Pra que eu possa testemunhar. E na igreja metodista, não sei se é assim ainda hoje, mas antigamente tinha o batismo e tinha a profissão de fé. Eu não lembro o que era primeiro. Metodista e batista e primeiro eu tô dizendo a mesma coisa. Normalmente é que tem o batismo de infantes. Você poderia ter sido batizado sem saber nada, sem você lembrar de coisa alguma. Mas tem batismo, normalmente a primeira coisa que se faz é a profissão de fé e batismo e depois. Mas se você era criança, primeiro batiza um dia. Doze anos. Aí quando você crescer, você vai fazer sua profissão de fé. Aí depende. Mas ali foi junto. Eu lembro que eu batizei. Então, com certeza, primeiro só a profissão de fé e depois o batismo. É, porque eu lembro, eu tenho até a foto da profissão de fé. Meu pai era presbítero. Acho que era presbítero da igreja ou diácono. Não lembro lá qual era. Lá eles têm guia leigo, diácono, sistema metodista, eu não lembro. Eu também não conheço mais a fundo. Ecônomo. Mas eu acho que era diácono. E aí ele entregando pra mim ali o certificado de batismo. E aí, o que aconteceu? Minha mãe fez essa promessa, digamos assim, esse compromisso. Só que eu continuava sem falar. E aí os dias foram passando, passando, até que em determinado momento minha mãe fala, isso eu não tenho lembrança, ela fala que eu olhei lá pra moça que tocava violão no culto, né? No culto de domingo e tal. Durante a semana eu não lembro. E aí eu peguei e me aproximei. Chama a Luciane e ela. Até hoje a gente tem contato, né? E aí eu peguei, cheguei e me aproximei. Ela tava tocando e ensaiando. E aí ela pegou e falou assim, Du, você quer cantar? E aí eu balancei a cabeça. Eu falei, tipo, quero, né? E aí eu comecei a... E todo mundo negueu e sabia do seu problema. Todo mundo sabia do meu problema. Ela te convidou pra cantar sabendo que você tinha que ficar na escola. Sabia, exatamente. E aí o que aconteceu? Foi cantando que eu comecei a falar. Olha. É, e aí a minha voz saiu. Saiu. Só que no começo eu era tão tímido que eu cantava de costas pra igreja. Ela ficava de frente tocando violão e eu de costas porque eu não tinha coragem. Eu olhando pra ela porque eu não tinha coragem de encarar a igreja. Sim, sim. E aí eu falo que a igreja foi a minha maior escola. Olha. Hoje, se eu sou o comunicador que eu sou, é porque a igreja me forjou. A igreja me ensinou, me deu todas as bases que eu precisava. Porque, assim, não sei se pelo fato de eu começar a falar tardiamente, aquilo me fez uma criança muito fechada. Eu me escondia, cara, assim. Sabe em reunião de família? Dos meus primos todos, né? Lá e tava fazendo o negócio acontecer. Eu sempre ficava isolado. Eu sempre me escondia. Sempre que tinha alguma coisa pra falar ou alguém me citava, sabe? Eu ficava vermelho. A minha vontade era de abrir um buraco, assim, e me esconder. E tanto que quando eu falei que ia começar a trabalhar com comunicação, um dos meus tios, né? Ele chegou e falou assim, como você vai trabalhar com comunicação? Você é um bicho do mato, você nem fala aqui com a gente, nem interage, né? Então, a igreja me ajudou muito nisso, porque eu comecei cantando de costas no culto. E aí, eu comecei a me soltar. Aí, daqui a pouco, eu tava de frente pra igreja, junto com a Luciane sempre, né? Aí, daqui a pouco, eu tava liderando as crianças. E lá, o Ministério das Crianças era muito valorizado. Entendi. Então, daqui a pouco, eu tava ministrando nesses cultos ao ar livre, que pegavam um caminhão. Não sei se já tiveram essa experiência. Já trabalhei com... Mas era muito lindo, era culto evangelístico, né? Era culto evangelístico, exato. A gente pegava, subia no caminhão, botava a caixa de som, levava os instrumentos lá, tudo. Abria a carroceria, né? E aí, você pegava num bairro e ele começava a ministrar. E eu fiz muito isso. Isso na adolescência, juventude? Não, eu tinha sete, oito anos de idade. Lá, era uma igreja que dava, inclusive, oportunidade pras crianças ministrarem, pregarem mesmo no culto, né? Então, a gente cantava nesses cultos, eu tive a oportunidade de cantar. E pra todo mundo era uma surpresa muito grande de ver o que eu tava vivendo, sendo que todo mundo sabia. Era uma cidade pequena, todo mundo sabia. Tinha colega de escola, pai de colega seu da escola. É só que vinha no dia a dia, né? É. E aí, foi todo esse processo que forjou mesmo, né? Aquilo que eu sou hoje, tanto na vida profissional quanto na vida ministerial. E hoje, com essa mudança toda que eu tô vivendo, é o momento que eu vejo mais claramente as duas coisas convergindo. O lado espiritual e também essa questão ministerial. Mas você tá falando, nós estamos falando, já falando pras pessoas que estão escutando, que há um momento eu brinquei capotamento, é uma mudança e tal. Mas é isso mesmo. Mas você sempre, o seu compromisso com Cristo tá te acompanhando desde pequeno. Quer dizer, mesmo, tá, você ainda não imaginava que abria uma consultoria e tal, papapá, papapá, mas o seu testemunho, a sua vida com Cristo tá lá por trás de tudo aquilo, né? Tá, não, desde sempre. Eu fui criado na igreja, eu sou filho da igreja, todas as maiores experiências da minha vida aconteceram na igreja, né? E eu não vou dizer que eu me converti, eu já nasci convertido porque é aquela história, né? Conversão é uma experiência pessoal e não transfere de pai pra filho, né? É uma decisão individual, uma experiência que a gente precisa ter. Então, mesmo sendo criado ali nesse ambiente da igreja, a minha experiência já foi com 15 anos de idade. Eu fui batizado com 12, mas eu acho que com 12 ainda foi meio que protocolar, sabe? Porque meu pai falava, tem que batizar, a partir de 12 já pode. Mas ainda eu não tinha tido uma experiência decisiva com Jesus. Eu já tinha experimentado a cura, já tinha experimentado outros milagres ao longo da minha jornada. Não tinha dúvida que Jesus existia? Não tinha dúvida. Não tinha dúvida que Deus existe e tal? Só que aquele encontro mesmo, aquele encontro, sabe, que muda a nossa história? Que você lembra o dia... É um convencimento, vamos dizer assim, encaixa, as coisas encaixam. O Espírito Santo revela Jesus mesmo, né? Isso, isso, isso. Não só como Senhor, mas Salvador da nossa vida. O ponto de virada, né? É, o ponto de virada mesmo. E aí, isso aconteceu com 15 anos de idade, estava na adolescência, e aí a gente já estava em Mato Grosso, que a minha família mudou para Mato Grosso, em busca de melhores condições. Aí lá, a gente foi para a Igreja Batista e foi no acampamento de jovens. Foi um acampamento que a gente estava buscando mais de Deus nesse acampamento. Era um acampamento que eu via, assim, claramente os jovens se derramando muito. Isso já antes de Cuiabá, no sul do estado, uma cidade chamada Rondonópolis. Sim, Rondonópolis. Mas essa experiência aconteceu em Rondonópolis no acampamento que a gente estava se derramando, buscando a Deus. E eu lembro que eu... Foi tão especial, tão poderoso, eu lembro como se fosse hoje. Que eu peguei, depois de uma administração muito forte, assim, que a gente estava, que a gente teve, eu peguei e fui para uma arquibancada do campo de futebol que tinha lá na chácara, né? E eu não conseguia parar de chorar. Sabe? O Espírito Santo, sabe, me tocou de uma forma tão especial, tão poderosa, que eu fiquei ali na arquibancada e eu não conseguia parar de chorar. E eu lembro que o povo foi dormir e eu entrei ali à madrugada chorando, me derramando ali na presença de Deus. É por isso que eu falo. Essa experiência do Novo Testamento não se compara absolutamente nada do que a gente vive. É a experiência mais forte. Isso é inquestionável. Mas e essa transição, nem sei se posso chamar de transição, o interesse pela área da comunicação, ela veio mais ou menos paralelo. Então, você foi crescendo, desejando essa área de comunicação para trabalho mesmo, para investir. Foi cedo já? Foi cedo também. A minha mãe fala que desde pequeno também, depois desse momento aí da cura, seis, sete anos de idade, eu sempre falei isso e eu lembro. Eu sempre falei que ia trabalhar com comunicação. E na época, a gente tinha aqueles grandes apresentadores. Eu pegava e mirava, por exemplo, no Galvão Bueno, porque eu gostava muito do Senna. E eu acordava de madrugada para assistir as corridas. Então, eu tinha muito vínculo com o esporte, assistia as transmissões esportivas. Então, principalmente, eu pegava e falava poxa, eu quero ser como ele. Claro que depois eu me desapeguei do esporte, hoje eu não tenho habilidade nenhuma, nem no campo, nem fora dele. Você não entende nada. Porque o cara que chama Brambila e torce para o São Paulo, cara, eu não vou te falar. Não é possível. É porque o São Paulo é campeão de tudo, né? aqui, não é possível. É porque o São Paulo é que registrava isso aí. E tá bem que não está aqui o outro que me ocorreu. Ele vai me expulsar daqui. Vamos mudar de assunto. Aí eu não ia ter espaço para mim mais. Isso, aí sem chance. E aí eu sei que... Você torce para agora? Não, nem eu. O Samuel, o Samuel. Vamos converter ele para o São Paulo. Agora eu aceito. Até o fim desse podcast vai acontecer. E aí eu cresci nesse ambiente. Falei, não, eu quero ser como ele e tal, né? Então, eu nunca tive dúvida. Eu vejo vários jovens hoje. Na época também tinha, né? Jovens que chegavam perto lá do vestibular e não sabiam o que ia fazer. Ah, faz administração, faz direito. Tinha dúvida. E eu sempre tive em mente. Falei, eu vou fazer comunicação, vou fazer jornalismo. Aquela conversa lá que o pastor falou que viu você com o microfone na mão, pode ter ajudado nisso? Você acha? Então, na verdade... O pessoal bem comentou alguma coisa ou não? Não, na verdade, minha mãe sabia, mas assim, eu era criança, né? Então, eu nem lembro disso. Então, foi um negócio muito espontâneo porque ela não ficou falando para mim, ah, você vai trabalhar em comunicação. Eu acho que minha mãe... Minha mãe nem fez uma relação com isso, né? Minha mãe era muito simples. Então, porque assim, eu não tenho na família ninguém que trabalha com comunicação. Ninguém. Meu pai, por exemplo, ele se aposentou numa grande empresa de energia. Não sei se vocês conhecem, Energiza. Sim. Mas era outra empresa lá atrás que foi comprando, né? Sim, sim. E o meu irmão hoje é executivo da mesma empresa. Então... Ele é executivo nacional da mesma empresa. Meus tios são empreendedores. Eu tenho... É... É... De outras áreas também. Mas nada de comunicação. Mas nada na comunicação. Então, eu sou o primeiro na comunicação. Então, não era algo assim que as pessoas já faziam uma relação. E você tem um tipo de voz característico, assim, bom, pra locução, pra tal e tal. Isso, você tem... Tem curso no meio disso tudo? Postação de voz? Não. Essa foi a voz que Deus te deu, meu irmão. Então, na verdade, eu até ensino isso pros alunos hoje, pros meus alunos da metoria de comunicação, né? Que a corda vocal é um músculo. E como músculo, a gente pode trabalhar pra que ela tenha... Pra que ele tenha um melhor desempenho. Nós somos pastor, sabemos disso, embora a gente não trabalhe. É igual o bíceps, né? Qualquer tipo de músculo. Se você dá o estímulo certo, ele vai ficar definido, ele vai ter um rendimento melhor do que você tinha antes. Só que, respondendo a pergunta, quando eu comecei, eu comecei muito novo, pastor. Eu comecei com... Como repórter no ar, com 21 anos de idade. 21, né? É 21 anos de idade. E a minha voz, ela não era firme, assim. Minha voz era tipo uma voz de adolescente, sabe? Certo. Às vezes eu tava no grave, às vezes dava aquela desafinada. Mudando de voz, né? Aquela coisa assim. E eu ficava muito nervoso, começava a falar rápido. Italiano fala muito rápido, alto, né? E mexa a mão, fala com as mãos, né? Exatamente. E não dá pra... Era aquela coisa. Aí eu lembrava que eu tava falando rápido, eu falava, eu tenho que desacelerar. Aí ficava igual uma tartaruga a leitura, aquela coisa forçada e tal. Era um terror. Tanto que as minhas primeiras reportagens, teve um caso aqui até engraçado. Eu acho que foi uma das minhas cinco primeiras reportagens. Na redação tem muita televisão, né? Pro pessoal acompanhar. E aí a galera não percebeu que era uma reportagem minha que tava entrando. E eu estava lá na redação nesse momento. E aí pegou, entrou minha reportagem e a narração era tão ruim. É tão ruim que daí teve uma amiga minha, inclusive, que pegou, virou assim pra televisão e falou, meu Deus, quem que é esse repórter que contrataram, né? Porque assim, tinha muito repórter do interior que tava começando. Então era natural o casal estranhamento. Aí a pessoa pensava, ah, deve ser de Sinop, de Tangará, de Rondonópolis, alguém que tá começando. você tá em Mato Grosso. Tava em Mato Grosso. Eu tava em Mato Grosso. Só que eu tava começando em Cuiabá. Quem que é isso? Pelo amor de Deus, né? Aí daqui a pouco aparece na reportagem eu lá, segurando o microfone. Aí ela, Edu, me desculpa, não quis falar isso. Eu não, eu assim, né? Falo, meu Deus, isso não é pra mim. Isso não vai dar certo. Eu tô fazendo aqui. Não vai dar certo isso. Falei, né? E aí a Fono pegou, me explicou isso desde o começo. Falei, ah, ok. Você tem que treinar. Você tem que dar o estímulo pra sua corda vocal, pra ela ganhar o desempenho que você precisa. Pra sua voz ser forte, pra sua voz ser firme, transmitir credibilidade. E eu levei muito a sério. Comecei a fazer os exercícios que ela me passava. São exercícios de articulação, né? Pra trazer também mais estabilidade, dicção, também tudo muito importante. Ó, gente, isso não inclui comer, não, viu? Pelo contrário, tá certo? Ah, vou mexer com as pregas voltadas. Não é esse tipo de exercício. Não, 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 não. Não resolve, não. Não resolve, não. Depois vai justificar, né? Vai, vai. Problema com a balança, fala que eu tô treinando. É, tô treinando. Não, não dá. Não cola. É. E aí eu comecei a fazer isso e eu consegui atingir uma estabilidade na minha voz. Só que eu não falo que é impostar a voz. Uhum. Por quê? Desde que eu comecei a carreira, eu nunca quis ser um personagem. Eu sempre tive a autenticidade com a minha marca. Perfeito. Então, até aquela roupa pesada que a gente usava, no começo, aquele terno, gravata, eu pegava e olhava aquilo, eu era magrinho, era uma tripinha, assim, sabe, quando eu comecei? Nossa, era um horror. Era magro, falava mal. Ué? Parecia que tava num cabide. Exatamente. Nossa, eu falava assim, eu não daria chance pra eu mesmo lá no começo. Mas era um louco lá me decidiu me contratar. Então, se você recebe algum aluno na sua empresa, você vai falar, não, há esperança pra vocês. Se Deus levantou aquele menino, Deus pode fazer milagres na sua vida. Vários milagres no caminho. Apenas vai. Criei e vai. Vamos pra frente. É desse jeito. E aí, eu comecei a buscar essa autenticidade, né? É claro, no começo era aquele padrão muito fechado, todo mundo com o cabelo igual, a postura era igual, o jeito de falar tinha que ser meio padrão ali. Só que começou a ter abertura, eu falei, poxa, eu quero colocar o meu jeito, eu quero que as pessoas me identifiquem exatamente como eu sou. Tanto que, quando eu saí aqui da IPTV, né, nos dois últimos anos, a gente conseguiu, inclusive, fazer uma mudança de visual. A gente saiu daquele terno mais social, mais pesado, e ir pra um blazer mais informal, botar uma camisa polo, uma camiseta. Mesmo que tivesse com bermuda, que sempre é assim, né? É, bermuda descontida, né? A bermuda do pijama, né? Claro que é, isso aí não muda. Isso aí não muda. Pra nós não tem como, porque a gente fica em pé, né? É, tem que mostrar as pernas. E aí a gente conseguiu fazer uma transição, porque o nosso jornal, eu falava que nem era jornal, era um programa mesmo. Porque era um bate-papo, igual a gente tá fazendo aqui, né? Uma coisa mais solta, uma coisa mais tranquila, então não tinha sentido você estar com aquele visual carregado, não combinava comigo, não combinava com o programa, não combinava com nada. Com os convidados, os convidados. Às vezes os convidados estavam mais informais do que eu mesmo. Então, acabar... Isso desconecta, né? Desconecta. A pessoa olha, e em comunicação a gente trabalha muito, né? Essa questão da essência, da autenticidade. A pessoa se conecta com quem realmente se mostra de verdade. Então, aquela pessoa, por exemplo, a gente vê muito nas igrejas hoje, né? Pastores, ministros que acabam, digamos, copiando o que outros fazem. Não tem problema nenhum você modelar, tem inspirações. Eu tenho várias, né? Mas o problema é quando você começa a ser o fulano de tal, uma cópia do fulano. Um recorte. E aí, eu já vi, por exemplo, pessoas que têm até o timbre de voz que ficou parecido com um determinado pastor. Nossa. O jeito de ministrar, você olha, você fecha o olho e você fala, meu Deus, é o pastor tal. Aí você abre e não é. E acontece que gera uma desconexão. Porque inconscientemente a gente olha praquilo e fala, poxa, ele não tá sendo verdadeiro. Então, ele não é uma pessoa confiável. E eu sempre batalhei pra que as pessoas me enxergassem em tudo aquilo que eu fazia. Tanto que quando eu ia pro mercado, pra padaria e tal, as pessoas ouviam minha voz e falavam assim, poxa, que interessante, a sua voz é igual lá do jornal. Nossa, você, o seu jeito é igual. Isso. E eu falava, nossa, isso é o melhor elogio que eu poderia receber. Porque é isso que eu quis a minha vida inteira. Eu sempre quis, né? É isso que eu busquei. Que tivesse a autenticidade, que tivesse a minha marca. Então, é isso que hoje eu levo também pros treinamentos aí de pessoas que precisam melhorar a comunicação em diferentes ambientes. Eu sempre falo, a sua essência é o principal. Óbvio, tem ajustes pra fazer? Tem. Mas eu não posso anular a sua essência. Porque se eu anular a sua essência, acabou. Exato. Acabou tudo. Esses teus treinamentos, eles são voltados especificamente pra área profissional ou não. Pra quem tá querendo me enganar pra área de jornalismo ou coisas assim. Ou também. Mas não especificamente isso. Na verdade, quando eu comecei, Pablo, é até engraçado. Eu falei, eu não quero trabalhar com jornalista. E eu tinha muito claro, eu falei assim, o único público que eu não quero trabalhar é jornalista. E talvez porque Deus já estivesse me preparando pra esse novo momento. Pra essa virada de chave. Porque eu sempre tive muito apego com jornalismo. Pra você ter ideia, eu assistia os telejornais do Brasil inteiro, cara, do Amapá, de Roraima, porque eu queria ver o que tava sendo feito, pegar a ideia. Então eu sempre fui muito apegado. E Deus começou a preparar o meu coração pra esse novo momento porque eu precisava desapegar daquilo, né? E aí, qual que foi o meu foco profissional nessa área de treinamentos? Ajudar pessoas que não eram da comunicação, que não são da comunicação, a usar o poder da comunicação pra melhorar os seus resultados. Então tem a pessoa que tem dificuldade de falar em público, tem a pessoa que precisa ajustar a comunicação pro novo momento profissional, tem gente que precisa da comunicação pra liderar, pra ensinar, pra fazer mentoria. Então aí, todas as soluções de comunicação que eu desenvolvi na minha empresa, essa é a Brambila, são todas voltadas pra esse público, digamos, mais genérico. E eu atendo de todo mundo, né? Eu atendo professor, eu atendo médico, eu atendo psicólogo, eu atendo pastores também, né? Que precisam melhorar a comunicação, porque vocês lidam com isso também frequentemente, né? Tem uma história interessante na nossa denominação, um pastor, se bem que ele era da nossa denominação, mas foi ser professor nos Estados Unidos. Ele conta a história que ele formou no seminário, casou com a filha do diretor do seminário, certo? E ele era esse diretor do seminário, muito conhecido no nosso meio e tal, e um dia o sogro foi visitar ele, ele estava como trabalhando no Pará, na cidadezinha pequena, com um pastor, missionário lá no Pará. E aí, quando ele vinha o sogro, o primeiro sermão que ele ia pregar pro sogro dele depois do seminário, ele diz que ele preparou aquele sermão assim, que você aprendeu, tudo que você aprendeu no seminário, ele preparou o sermão, maravilhoso, fez os encaixes, as divisões, ele fez tudo perfeitinho, e daí foi, pregou, e o sogro estava na igreja e escutou ele pregando. Quando acabou de pregar, ele todo contente e tal, foi pra casa e o sogro não fala nada. Isso que é perigoso. Aí ele estava jantando, ele falou, e então, o que o senhor achou do meu sermão? O sogro dele era estrangeiro e com aquela característica de alguns estrangeiros que são bem diretos. Diretos. Ele falou assim, comida de girafa pra carneiro. Então, tem hora que a gente vai comunicar com uma coisa, aí tem que lembrar da plateia que está se sentindo. Com quem ele está falando. Porque você, tem hora que você fala porta e está no Rio de Janeiro, os caras nem escutam mal o que você fala porque o porta mudou tudo. Em conversa, se você estiver lá pra Campinas e região, lá em Machado, Bauru, então você pode falar porta à vontade que o pessoal te entende. Tem casa. Mas não é só isso, é também o tipo de ilustração, é o tipo... Isso tudo deve fazer parte da sua... Claro, faz. Tem que ser, né? É porque não tem como você desvincular o ensino do aprendizado. De quem está escutando. Não tem. As duas coisas, elas estão casadas. Elas têm que estar casadas. O problema é que muitas vezes a gente se comunica na nossa perspectiva, né? Então, eu vou fazer uma administração, eu transmito o conhecimento, eu transmito a mensagem na minha perspectiva, mas não na perspectiva do outro, né? E essa questão de você entender para quem você está falando e o que se conecta com a realidade do outro é fundamental. E a gente lida com isso o tempo todo. Claro, por exemplo, você está indo em um culto que você pega um público genérico, sua comunicação vai ter que ser também mais aberta e que pegue todo mundo, né? Então, você não pode falar nem muito simples, nem muito intelectualizado, porque senão você acaba deixando um monte de gente fora ali da página onde você está. Só que às vezes você acaba pegando públicos muito nichados, digamos. Eu fui ministrar uma vez e aí eu apanhei, viu? Eu fui ministrar uma vez para adolescentes. Ok. E eu sou acostumado a trabalhar com adultos, né? E passou, mas eu passei um aperto. É. Eu passei um aperto porque, assim, isso lá atrás, né? Porque eu fui ministrar para eles do jeito que eu ministrava para adultos. E, nossa, eles não se conectaram comigo. Não se conectaram comigo. Então, assim, eu olhava para eles e eles estavam em Nárnia. Eles não estavam nem boiando na maionese. Eles tinham mergulhado fundo na maionese. Estavam em outro lugar e eu lá, me esforçando. Aí você fala assim, ah, o sermão estava legal? Estava, estava legal. Só que o sermão bom é aquele que a sua plateia, a igreja absorve. A gente sabe, nós sabemos que o Espírito Santo está por trás em tudo e às vezes você fala uma frase só e aquilo toca no coração do pessoal por força do Senhor. Mas dentro do nosso preparo, e a Bíblia fala para nós que o Senhor colocará palavras em nossos lábios, não se preocupe. Mas quando a Bíblia fala isso, é aquele momento em que você não tem outra oportunidade. Agora você vai se preparar, você tem que se preparar, porque aí é daquele que faz a obra do Senhor de qualquer maneira. Então, esse misto de procurar conhecimento, de procurar técnica, de aprendizado, não exclui o Espírito. E o Espírito não exclui que você se esporte, se estude, prepare, conheça. uma coisa é você pregar num ambiente rural, outra coisa é você pregar numa universidade. E não é questão de ser metido e esse é mais importante que o outro, é questão de comunicação. Eu costumo dizer que quando, pelo menos eu, quando vou preparar sermões, são etapas, né? Você precisa primeiro mergulhar no texto para tentar entender o texto. Ok, mas essa é metade do caminho que agora você tem que se preparar para como você vai comunicar isso, para quem você vai comunicar. E é outro trabalho, é outro serviço, dependendo se for um público diferente daquele que você está habituado, mais ainda. Pelo menos eu tenho o costume de quando eu vou pregar em algum lugar que eu não conheço nada nem ninguém do público que eu estou falando, eu procuro pelo menos perguntar para o pastor com quem é que eu vou falar. Isso é muito importante. Não, aqui a maioria é jovem, aqui a maioria é gente mais velha. Gente que já escutou o evangelho, gente que nunca escutou. Exatamente. Gente que não escutou de conhecimento. Porque isso ajuda a gente a afinar a forma para a gente ser mais objetivo e mais eficiente, eu acho também, na comunicação. Isso é algo que eu sempre indico para os alunos, porque assim, comunicação, gente, não é transmitir informação. A gente tem que mudar isso. Comunicação é conexão. Se eu não me conectei com a pessoa, eu não fui eficiente na minha comunicação. Na verdade, não houve comunicação. Então, igual a gente falou, a mensagem pode ter sido maravilhosa, o esboço muito bem construído, o sermão impecável, mas se a outra pessoa não recebeu, você não foi efetivo. E aquilo que o senhor falou é muito real. Eu sempre tive em mente que aquilo que nós podemos fazer, Deus não faz. Então, o Espírito Santo, ele está disponível, ele se move, ele toca pessoas, é ele que traz a revelação, o pecado da justiça, do juízo, é ele que abre a mente do homem. Só que, não é porque o Espírito Santo, ele está se movendo, que a gente vai pegar, entregar qualquer coisa, né? A nossa parte, a gente vai deixar de fazer. Então, por isso que é tão importante você se preparar. E aí, tem até uma história engraçada do meu pastor, né? Meu pastor fez seminário lá em BH. E aí, na época que o Ministério de Jovens lá, ainda hoje é bem forte, né? Mas, tinha explodido o Ministério de Jovens lá. E aí, ele foi pedir para o pastor Márcio Valadão, foi pedir para o pastor Márcio Valadão para ir servir no Ministério de Jovens. Ele era um seminarista, né? E aí, o pastor Márcio, aquela doçura dele, ele falou assim, ô filho, você está querendo para os jovens? Nossa, que bom, né? Os jovens estão a benção, né? Mas, filho, eu tenho outra coisa para você. Eu vou pedir para você, servir com o pastor fulano lá na casa das vovós. Está precisando, tal, né? Elas estão precisando, né? De cuidado, de amor, de palavra, tudo mais. Aí, ele conta que ele foi, ele sempre foi muito apegado, né? A palavra, muito dedicado, sempre traz uma palavra bem sólida. Aí, ele preparou o esboço, né? Tudo caprichado e foi levar lá para a casa das vovós, no domingo de manhã lá que tinha, para ministrar para elas. Ele falou que deu 30 segundos, todas elas estavam dormindo nas cadeiras. Todas, todas. Não tinha uma que estava acordada e assistia. 30 segundos, sendo 30 segundos, parecia sonífero. Se tinha alguma vovó com insônia, aquele foi o melhor remédio, né? E aí, ele conta que ele pegou, olhou aquilo, continuou pregando, né? A palavra e tal. E aí, ele foi perguntar para o pastor mais experiente, o mentor dele lá na instituição. Ele falou, e aí, né? Como foi a minha palavra? Ele falou assim, olha, seu esboço era maravilhoso, né? Porém, ninguém recebeu. E aí, ele entendeu que ele precisava ser mais dinâmico, que ele precisava ter uma outra forma de interação com elas. Aí, elas, por exemplo, gostavam muito da questão de humor. Aí, ele começou a usar algumas ferramentas de humor para gerar essa aproximação. E depois, ele se tornou queridíssimo. Elas abraçaram ele. Quando, quando eu ia no domingo lá, recebia quase um kit de almoço, levava para a casa do seminário. Enfim, é a conexão que abre essas portas, né? E abre as portas para o evangelho também. Então, a gente precisa se preparar, não só cuidar disso, mas também se preparar para conseguir gerar conexão com diferentes públicos. Na minha época de seminário, eu me lembro que eu tive uma matéria que chamava Prática de Ensino. Uma matéria muito boa, inclusive, deu para aprender bastante coisa. Mas uma das tarefas que o professor deu para a gente é que a gente preparasse uma aula para crianças. E aí, você falou, não, você, claro, imagina, é só colocar algumas figurinhas, algumas coisinhas, ou falar de uma linguagem. Puxa, olha, foi uma das coisas mais difíceis que eu, pelo menos, fiz, porque é uma barreira para você transpor, que é uma desconexão de gerações, né? É muito distante, no caso, você falar para uma criança. E a linguagem, o que você precisa proporcionar, não é só a linguagem de falar, tem a linguagem visual, tem, às vezes, tem que colocar uma música, às vezes, você tem que chamar isso, tem que chamar aquilo. E aí, você percebe que não é tão simples, assim como a gente às vezes pressupõe, mas que há um jeito de fazer. Ainda, eu lembro que depois disso, aí nas horas de avaliação e tudo mais, o professor já apontava coisas que ele queria que a gente notasse, porque, seja numa aula de escola bíblica, ou seja, num sermão que você está pregando, ou para uma criança que você esteja conversando, você precisa se conectar com ela, senão você não consegue comunicar nada. É falar a língua delas, inclusive o seminário que eu faço, o seminário Carisma, Campinas, ele coloca estágios em três áreas da igreja, e tem duas que você pode escolher, e a área obrigatória é o Kids. Ok. Então todos os seminaristas passam pelo Kids, para a gente justamente desenvolver essa didática, porque se você consegue ensinar para a criança, você consegue ensinar para todo mundo, porque a criança, ela nos leva a ser didáticos, naturalmente, porque se a gente tem uma dificuldade de explicar alguns conceitos, a criança, ela nos leva a ser simples, naquela explicação, o problema é que a gente é muito complicado, muito complexo, naquilo que a gente quer transmitir, e a criança quebra isso. Eu lembro que uma vez eu estava com o meu filho, na sala de casa, e ele ouviu em algum lugar a STF. Ok. E aí ele perguntou para mim, papai, o que é STF? Aí eu peguei e parei. E agora? Aí respirei fundo, eu falei, Eduardo, você é mentor em comunicação, você trabalha com isso, você tem que explicar para ele. Mas para filho o negócio é... Você tem que explicar para ele o que é STF. Aí eu comecei a explicar de um jeito, eu falei, de um jeito bem lúdico, né? Eu falei, filho, imagina assim, alguém, um vilão, que faz alguma desobediência, alguma coisa, né? E aí ele é preso, tem que responder pelo crime. Aí depois que ele é preso, tem uma pessoa que chama juiz, que vai decidir se ele continua na cadeia ou não. Aí depois desse juiz, tem um outro juiz assim, que dá uma possibilidade de mudar essa decisão, ou não se ele vai continuar preso ou não. Fui explicando dessa forma. E aí eu falei, entendeu? Ele fez cara que entendeu. Ah, eu sei. Diz quem que entendeu. Mas junto com as crianças, a gente desenvolve didática. Isso. É o melhor ambiente, é o melhor público para você desenvolver didática. É óbvio, porque a ferramenta, a sua forma de conexão com a criança, não vai ser a mesma forma com o jovem, com o adolescente, com o adulto. Mas em relação à didática, cara, eles são uma escola viva. E é bom, porque criança não costuma disfarçar muito. Então você percebe se você está comunicando. Porque às vezes você pode fazer uma palestra, apresentar um trabalho, fazer uma pregação, não importa qual é a área da comunicação, de transmissão. E você não sabe bem como é que o povo está. Mas a criança, na hora você percebe, se ela desatenta, se ela desliga, que nem as velhinhas dormindo. Exatamente, exatamente isso. São um termômetro ali na cara. E a criança é muito interessante. Quando ela entende, quando ela tem revelação, ela não esconde. É isso que o senhor falou. Ela se anima, ela se entusiasma, né? E ela responde aquilo, aquele estímulo. Eu faço devocional com os meus filhos todos os dias de manhã. Então, antes de ir para a escola, eu sento lá com eles, ministro uma palavra na linguagem deles, eu uso aquela Bíblia, inclusive, do Mundo de Otávio, que eu indico, que é muito ilustrativa. Tem o devocional em vídeo, que também está disponível no YouTube. Depois tem umas perguntas que a gente faz. Eu sou um tempo de Superbook, eu sou mais velho. É, um pouquinho mais lá. A gente está com uma tecnologia no meio pré-cuária. Um pouquinho mais, salve-se. Ajuda, graças a Deus, né? E aí, a gente ora junto, tal, e aí teve um devocional, uma vez, que era sobre a família de Deus. E aí, pegava e falava que quem aceita Jesus se torna parte da família de Deus. E aí, eu estava levando o devocional como se fosse mais um devocional. Mas eu estava ministrando com vida, falando, olha, que privilégio, né? Ser parte da família de Deus, né? Da nossa vida não acabar aqui, da gente poder viver eternidade com Deus. ministrando isso para eles, ali na linguagem deles, né? E aí, terminou eu achando que a gente já ia seguir para a escola, tudo mais. E aí, meu filho mais velho, tinha nove anos na época, hoje ele tem dez, ele pegou, virou para mim e falou assim, papai, eu quero batizar. E aí, eu peguei, sabe quando você paralisa? Aquela tela azul do índole, sabe? Aí, eu peguei, porque não era nem sobre batismo, não teve ensino sobre batismo, mas com certeza lá no, no Kids, da igreja em algum momento falou, né? É, certo. E aí, pastor, eu peguei e falei assim, ah, eu vou tentar ver se tem base, né? Isso, perguntar para ele, por que ele quer batizar? Eu falei, filho, não, mas por que, né? Que bom que você quer se batizar, mas por que você quer se batizar? Ah, papai, porque eu entendi que eu sou pecador e eu quero viver a minha vida inteira com Jesus, eu não quero viver mais sem Jesus. pronto. E... Você conseguiu trabalhar depois? Nossa, eu perdi o fôlego e aí eu fui conversar com a minha esposa, eu só chorava, né? Diante de tudo aquilo. E eu falei assim, é inquestionável o que foi o Espírito Santo que revelou, porque não foi nem falado sobre aquilo naquele dia, foi o Espírito Santo que gerou. Eu sou o povo de comunicação? Não, imagina, a gente não é nada, né? E o Espírito Santo foi lá e trouxe essa revelação, tanto que agora ele começou a fazer, né? Eu até fiquei meio em dúvida, que eu falei, ah, qual que é a idade, né? Pra batizar. Na minha época eram 12 anos, aí eu fui perguntar lá na igreja de se era com 12, eles falaram, não, não, né? Depende muito da experiência da criança. Se a criança teve uma experiência, como que a gente vai limitar? E eu creio assim, eu creio pelo que eu tô vendo nos meus filhos e em outras crianças. Eu creio que a geração deles vai ser muito mais rápida do que a nossa, do que a minha, por exemplo. Eu, por exemplo, fui ter minha experiência com Deus com 15 anos, batizei com 12, mas foi com 15 anos a minha primeira experiência. Meus filhos, eles já têm uma revelação de Jesus que eu acredito que eu não tive naquela época. Sim. E Deus, ele tá preparando as nossas crianças. Por isso que eu falo que nós pais, nós temos uma responsabilidade muito grande. Sem dúvida nenhuma. A gente acha, por exemplo, e a gente vê isso nas igrejas o tempo todo, os pais terceirizando, como tudo, né? Os pais terceirizando a educação cristã. Isso é um defeito gravíssimo de qualquer denominação de qualquer igreja cristã. É o pastor lá quando ele fala, é o missionário, então você leva o seu filho lá. Mas você esquece que você passa seis dias com o seu filho e um dia você leva pra igreja. Você que tem que viver a vida cristã e tem o compromisso, não é possível. Mas não é muito cruel jogar responsabilidade sobre o ministério infantil? A criança vai uma vez por semana. O culto tem quanto tempo? Duas horas. E é de bíblico, né? A bíblia sempre fala a educação cristã é responsabilidade dos pais. E é desperdiçado também uma conexão, porque os pais têm uma conexão com os filhos que os professores penam pra tentar ter muitas vezes, pra conectar. E os pais já têm isso de maneira muito natural. Então, ouvir um pai é muito diferente de ouvir um professor, até um pastor. Ele sempre vai olhar pro pai ou ele sempre vai lembrar mas peraí, meu pai me falou isso aqui. Porque você tem aquele nível de confiança e de afeto que é quase insuperável, que é o elemento da conexão e que você desperdiça se você não usa aquela conexão pra comunicar as coisas do evangelho, por exemplo. É, o problema é que a gente muitas vezes não vive a realidade do evangelho dentro de casa. isso que é complementar. E aí, fica incoerente. Porque a comunicação é mais ampla do que só falar. Não, a comunicação é de dentro pra fora. A comunicação é aquilo que você é, não aquilo que você fala. Exatamente. É aquilo que você é. Então, muitos pais têm dificuldade, por exemplo, de discipular os filhos porque eles sabem que o exemplo deles dentro de casa, o exemplo deles de cristão é um exemplo incoerente. E aí, muitas vezes, eles não se sentem com a autoridade pra ministrar aquilo. Só que nós não podemos perder essa oportunidade. A gente tem que mudar a nossa vida. A gente tem que responder a Deus. Não dá mais pra gente viver a vida medíocre que a gente vive. Sabe? Vendo de qualquer jeito os nossos filhos vendo isso. Uma vez eu ouvi uma frase de um pastor que ele disse assim, gente, vocês ficam pensando que o filho de vocês vai desviar na faculdade, na escola, mas os filhos de vocês desviam onde? Na mesa de casa. Do banco de trás do carro. Quando eles estão olhando pra vocês e vendo que vocês não estão vivendo o evangelho. Porque daí o evangelho ele se torna uma utopia. Sabe? A gente fala de coisas maravilhosas, só que ele não vê uma aplicação na vida dos próprios pais. E aí ele vai ter uma dificuldade muito grande de se abrir pra aquilo, né? Então, chegou o momento de nós nos despertarmos porque Deus está levantando essa geração que vai fazer a diferença que vai muito mais longe do que a gente foi. Só que nós temos uma responsabilidade muito grande de preparar essa geração. Então eu falo assim, é a responsabilidade a nossa e nós não podemos passar adiante de todos os dias sentar com os nossos filhos, compartilhar da palavra na linguagem deles, gerando conexão, porque não adianta também você pegar e abrir a Bíblia e parecer que está pregando o cu de domingo pra adulto, isso não funciona, é só frustração. Não, hoje é tão mais fácil, igual falei, tem diferentes Bíblias, tem canais muito bons no YouTube, nossa, tem um monte de ferramenta pra você ensinar a criança no caminho que ela deve andar. Então nós precisamos dedicar tempo pros nossos filhos, tempo de ensino, tempo de meditação na palavra, de oração e pra declarar quem eles são de verdade. Eu faço isso com os meus filhos todos os dias, porque lá fora a gente tem um monte de palavra que não é a identidade que Deus está formando neles, gente que diz que eles são incapazes, gente que diz que eles não são inteligentes, gente que diz isso, 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 aquilo. Só que daí eu pego a palavra e declaro vocês são aquilo que a palavra diz que vocês são, vocês têm aquilo que a palavra diz que vocês têm. E aí eu faço eles declararem também, eu sou filho amado, eu sou perdoado, eu sou aceito, eu posto tudo naquele que me fortalece. Inculcando, né? Exatamente, é inculcar, literalmente. E não é fácil, né? A minha filha está esperando o primeiro filho, a primeira filha, ela e o meu genro são crentes graças a Deus e eles têm compromisso. Agora, esses dias eles falaram, né? O nosso problema é que onde a gente mora, o prédio, o apartamento que eles moram dá o lado da quadra. Eles falam, o que se escuta daquela quadra? E a gente já está pensando como é que nós vamos fazer para preservar nossos filhos, porque eles vão aprender a falar os palavrões e as conversas. A minha filha, ela vai estar escutando. agora a gente tem responsável lá dentro de casa, mas está ali, né? É. Então, agora, o seu exemplo, a sua oração, claro, tudo passa por Deus, não tem a menor dúvida, é tudo em Deus, né? Mas não é fácil mesmo. Não é fácil, é por isso que a gente precisa estar junto com eles. A gente precisa explicar, por exemplo, antes agora do meu filho completar 10 anos, 9 anos, eu tenho o hábito de também sentar isoladamente, né? Um dia eu pego um, saio para conversar, para ouvir, eu brinco só com eles, dou atenção só para eles, aí depois com o outro, tal, a gente vai alinhando algumas coisas. Você tem dois filhos? Tenho dois filhos, um de 10 agora e um de 5, né? E com o de 10, eu já tive conversa muito aberta sobre tudo. Legal. Falando sobre a questão, é, questão de sexualidade, questão de palavrão, questão de vícios, coisas que eu posso até dizer... Você não escutou naquela idade? Não, eu não escutei. Pois é. A gente não tinha esse preparo. Só que são coisas que já estão aí. É. É. Que eles já estão tendo contato. Exposição cada vez mais precoce para eles. Exatamente. E eu vou chegar primeiro do que qualquer outra pessoa lá fora. Eu vou explicar, porque daí eu estabeleci um princípio na vida dele antes de qualquer outro princípio. E quando aquilo bater a porta, ele vai saber, poxa, isso não é para mim. Isso não faz parte de quem eu sou, não faz parte da minha identidade. Deus não me chamou para isso. Então, ele vai ter filtros para tomar as melhores decisões. E meu pai não é assim. É, exatamente. Exatamente. Ele não vai ver em casa, né? Exatamente. Por exemplo, meu filho uma vez, o meu filho menor assim, né? Coitado. Ele estava num momento de atrito, né? Com o irmão lá, aquelas briguinhas, né? Aqueles beós que acontecem em casa. E aí ele soltou um palavrão, que eu acho que ele ouviu em algum lugar. E... Minha esposa estava no quarto, né? Minha esposa, Samuel, o que é isso? O que você falou e tal? O pastor, na hora que ele percebeu que ele tinha falado um palavrão, que para ele, ele não sabia o que era, né? Pequenininho, que ele não sabia o que era, ele começou a chorar assim, compulsivamente. Porque eu falei, é princípio que já foi estabelecido, né? Começou a chorar compulsivamente, falou, mamãe, me perdoa, Deus me perdoa, porque eu falei um negócio muito ruim. Mamãe, eu vou pro castigo. Ela não precisou nem colocar. Ele já se entregou. Já tô aceitado que eu já vou. O que eu fiz foi muito feio e tal. É isso que eu falei, a gente tem que estabelecer princípios antes. O problema é que a gente terceiriza tudo, a nossa geração terceiriza, e deixa os nossos filhos se criarem, ou que o mundo crie os nossos filhos. Exato. Eu falo um negócio que às vezes é muito chocante para alguns pais. Mas assim, se a gente não discipula os nossos filhos, quem vai discipular os nossos filhos? Ah, sim. É o diabo. Sim, sim. É o diabo que vai discipular. Exato. E o diabo não perde tempo, não. Não. Se você tem dificuldade de separar lá uma hora, meia hora que seja do seu dia com o seu filho, o diabo vai dedicar todo o tempo que for preciso para ele distorcer a identidade do seu filho e levar o seu filho para longe de Deus. Então, nós não podemos passar isso, essa responsabilidade para outra pessoa ou deixar isso sem ser atendido. Não tem que ter esse exame, não. Exatamente. Agora, Deus vai cobrar isso e nós encontramos nas Escrituras. A gente fala que o texto básico sobre educação cristã é e lá está estabelecido, estão estabelecidos e você inculcar no seu filho e tudo mais. Agora, vamos só para dar uma voltada aqui nesse assunto. Então, você tem um linguajar, você conhece seus filhos, talvez seja mais fácil em certo aspecto, talvez seja mais difícil em outro aspecto, essa questão de comunicar com os filhos. Agora, nós estamos falando de uma área que você prepara as pessoas para que elas possam fazer a comunicação. Isso, então, não necessariamente pregação do Evangelho, como já foi falado. Então, eu sou um palestrante, eu sou um professor, eu sou um gerente que precisa falar com os funcionários, não necessariamente para fazer uma palestra num ambiente de palestra, num púlpito e tal, mas eu tenho que falar, comunicar. Você trabalha em todas essas áreas. Todas as áreas, porque tudo é comunicação. Então, não é só, por exemplo, o líder de uma empresa. O funcionário também tem que se comunicar bem. Porque se ele não se comunica bem, ele não é visto de uma forma estratégica. Daí, quando surgir uma oportunidade, ele não vai conseguir aproveitar. E a pessoa vai olhar e falar, poxa, o fulano, não sei, não me transmite segurança, nem vai lembrar. Ou se lembra, lembra de uma forma negativa, o tal do marketing pessoal. A gente tem uma noção errada do marketing pessoal, né? A gente acha que o marketing pessoal é você vender uma imagem daquilo que você não é, é você manipular as pessoas. Às vezes é, né? É, também tem umas pessoas que usam para o mal, né? Tem gente que está bem na casa. Só que o marketing pessoal do bem é o quê? É você se posicionar de uma forma estratégica no seu objetivo. Então, assim, e daí não é só falar. É claro que a fala também entra ali a forma como você se expressa tudo. Mas é como você se comporta, a sua imagem, você precisa se preocupar com tudo isso. Porque tudo isso se comunica. Então, assim, ah, eu quero me tornar um gerente. Eu quero me tornar um líder. Eu quero ser um pastor. Você não tem que esperar chegar lá para daí você fazer o ajuste. hoje, na realidade que você está, você já tem que se posicionar como líder, como pastor, como diretor, como gerente. Então, você já tem que se projetar como se você já estivesse lá. Isso. Então, essa que é a grande questão. Você fala para mim, ah, mas tem certo ou errado? O que é certo ou errado? Não tem certo ou errado na comunicação. Tem o seu objetivo. Então, por exemplo, tem gente que quer mostrar acessibilidade, que é aquela pessoa que trabalha na área da saúde e que quer ter uma imagem de acolhimento. Então, tem elementos, tem atitudes, tem comportamentos e tem verbalização que promove esse acolhimento. Agora, tem algumas profissões que tem que gerar um afastamento. Por exemplo, uma juíza, ela pode usar uma cor pastel, por exemplo, na roupa? Isso. Ela pode falar daquele jeitinho carinhoso, tipo o pastor Márcio Baladão? Ela não pode falar. Um juiz, ele usa preto por quê? Porque ele é uma figura de autoridade. E ele quer se manter distante das partes ali, exatamente. Então, afastamento é errado? Você gera afastamento com a sua comunicação é errado? Depende do propósito. Depende do objetivo. Então, os alunos, às vezes, chegam procurando algumas receitas prontas. E alguns profissionais de comunicação fazem treinamento de comunicação também, eles querem entregar receitas prontas. Só que, no meu treinamento, eu trabalho uma mentoria, uma palestra, um treinamento muito personalizado, porque nós somos diferentes, nós temos objetivos diferentes e não dá para entregar uma receita de bolo para você, achando que você vai conseguir se comunicar bem. Então, é muito importante entender quais são as suas necessidades e os objetivos que você tem, porque daí a gente consegue traçar um plano de ação para que você consiga já se posicionar hoje na realidade que você pretende alcançar. Já que você é do meio, então vamos lá. Sessão Jabá. As pessoas querem saber, tá, quem que é esse cara? Como é que eu faço? Como é que eu acho? Brambila, coloca lá na internet, você tem um site, você tem... A gente pode colocar depois no próprio podcast nós colocamos ali. Como é que eu acho? www não tem? Tem, tem um site, sebrambila, com dois L's. Brambila, vou solitar aqui que às vezes a pessoa tem dificuldade de escrever brambila, né, é normal. Então assim, o Brambila escreve B de bola, R de rato, A de árvore, M de macaco, B de bola e LLA. Dois L's. dois L's. Então, sebrambila.com.br e o meu Instagram também é aberto, né, pra interação da galera, pedidos de orçamento, pras pessoas conhecerem um pouquinho mais do treinamento. Tem um contato com o nosso time comercial lá também, que faz um atendimento assim, maravilhoso, isso pra todo o Brasil. Temos treinamentos online, temos treinamentos offline também, nas empresas, a gente vai pra todo o Brasil, atende todo o Brasil, é sempre um prazer, empresas de todo tipo, tá? E aí o meu Instagram é Eduardo Brambila, do jeito que eu falei, com M de macaco, dois L's, Eduardo Brambila, oficial. Oficial. Tá? Daí você me acha lá no Instagram e vai ser um prazer receber a sua mensagem, né? Alguma dúvida. É sempre um privilégio de servir. Então, nós estamos chegando no final de mais um programa nosso, espero que você tenha gostado desse bate-papo, tantas coisas falando, mas você percebe sempre, nós temos uma profunda consciência de que nós servimos ao Senhor. Então, entendemos que Deus te dá dons, dá talentos, te dá oportunidade, te coloque em lugares especiais e você, se você tem um compromisso com o Senhor, você vai desenvolver aquilo pra glória de Deus, é pra, é do seu testemunho. Tudo que nós falamos aqui, especialidade, fazemos pós-graduação e tal, tudo vai ficar aqui nessa terra. A gente, como diz Jó, né? Vim nu, vou embora nu, mas faça sempre pra glória de Deus. Muito obrigado, Eduardo. Muito obrigado pelo seu papo aqui. Eu sei que é rápido, é pequeno, mas é gostoso e quem sabe você tá escutando, fala, ah, eu gostaria de conhecer mais sobre isso aí, pá, 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 você já viu lá, procura lá no Instagram Eduardo Brambila ou você vai lá no www.sebrambila lá e coloca as coisas, procura saber e ter informação. É pra botar essa mensagem pra fora, que é a coisa mais triste e a gente vê gente que tem chamado, gente que tem conhecimento, tem uma mensagem e que tá escondida. A gente vê isso toda hora, não consegue transmitir. E é uma questão de treinamento e é o que você falou, né, pastor? Deus nos deu tanta coisa, a gente precisa fazer a nossa parte. É isso mesmo. Porque Deus já confiou um talento na nossa mão e a gente precisa honrar com aquilo que Deus colocou. Então, a gente não pode deixar pra depois, né, esperando que as coisas vão acontecer naturalmente. A parte que nos cabe, a gente tem que ir atrás. E nessa questão da comunicação, tem treinamento. Tem gente que não se vê muitas vezes no púlpito, no palco, fala isso não é pra mim, porque é uma crença que foi gerada. Mas eu posso garantir pra você. Porque se eu tô aqui hoje dando essa entrevista pra vocês, fazendo palestra, treinamento, eu tenho certeza que todo mundo pode chegar lá também. É isso aí. Deus te abençoe sempre. Na sua vida como pai, profissional, Deus te abençoe. E naquilo que Deus tá pondo no seu coração pro seu trabalho, Senhor. Pabllo, legal. Bom aí. Até o nosso próximo encontro. Então, você já sabe, toda segunda-feira um programa novo. Você tá aí no aplicativo, você pode cooperar conosco. Nós temos diversos programas da Telmídia, você pode baixar o programa. Tem parte gratuita. Se você quiser ser um cooperador com o nosso ministério, quiser ajudar, apoiar financeiramente até mesmo, então você entra lá. Nós temos esse podcast, nós temos a Telmídia Rádio também. Enfim, entra lá, coloca a Telmídia, você vai achar e pode nos acompanhar nos principais meios de streaming. Tudo você vai poder acompanhar. Deus te abençoe e até o nosso próximo encontro.